Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite abençoada, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Que todas as bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, que toda a proteção que havia sobre a vida de Jó, e através dele, essa proteção se estendia para a sua casa, para a sua família, que assim também venha ser com você. Que através de você, a bênção de Deus visite, alcance, proteja toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Você recebe, você crê, toma posse. Eu quero que você escreva aí abaixo, logo agora, o nome disso é Legalidade Espiritual. Amém? Legalidade Espiritual. Escreve assim, Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Eu habito, isso aí você está fazendo uma afirmação do presente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. E você entenderá por quê. Escreve aí abaixo nos comentários, o nome disso é Legalidade Espiritual. Você, que Deus está trazendo aqui nessa noite pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males. Eu digo sempre aqui, que aqui não é sobre religião. Aqui não é sobre religião, que não é sobre placa de igreja. Aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra, que está aqui aberta na minha frente, no livro de Zacarias, capítulo 2. Sobre isso, vou orar por você nessa noite. E se você dizer assim, bispo, continue orando por mim, porque eu estou necessitando e muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, olha aqui abaixo. Você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Então você vai clicar, tá bom? É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar, o próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome completo nesse canal, que é uma corrente de oração. São milhões de pessoas que o nome está escrito aqui, registrado. E três vezes por dia eu entro aqui para orar, apresentar o Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Você, perdoe mais uma vez, você que já fez o seu propósito profético, agora você faz o seu propósito da intercessão, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Amém? Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui. E essa palavra, Deus me entregou minutos antes de entrar aqui. Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Olha o que Deus diz sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso aqui Deus está se referindo a alguém que busca a Ele. Alguém que acredita e que busca a Ele. Diz assim, Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao seu redor. Aleluia! Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao seu redor. Sabe o que quer dizer isso? Muro é limite. Muro é limite. Você tem um terreno. O que é que você faz com aquele terreno? Existe o seu terreno, o terreno do vizinho ao lado, o terreno do vizinho de trás, o terreno do vizinho do outro lado. Mas aí você coloca o muro. É ou não é? Então, o muro ali é o limite. O muro também é a proteção. Quem vê um terreno murado entende o quê? Que aquele terreno tem dono. Quem vê um terreno murado entende que aquele terreno pertence a alguém. Todo terreno que é murado, obviamente, tem um dono. Obviamente, tem alguém ali que é dono daquele terreno. Então, quando Deus diz, eu lhe serei como um muro. E não é um muro qualquer. É um muro de fogo. Ou seja, ninguém pode tocar. Não é só um muro. É um muro de fogo. Quem tocar no fogo acontece o quê? Se queima. E aí eu lembro, nós estamos orando entre o primeiro até o sétimo dia. De todos os meses eu oro aqui para que Deus nos dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Eu lembro do que a Bíblia diz no livro de Jó. Quando o próprio Deus, ele fala ao inimigo, a Satanás. Você viu, meu servo Jó, um homem íntegro que me busca, coração abençoado. E o próprio inimigo confessa. Mas é à toa que Jó teme a Deus? Não cercaste ele com a sebe? Sebe é muro de fogo. É isso aqui. Jó era uma das pessoas que isso aqui era real na vida dele. O inimigo estava dizendo, esse homem é guardado. Esse homem é protegido. Esse homem, é impossível eu tocar na vida desse homem. Porque o Senhor colocou um muro de fogo ao redor dele. E eu quero, nessa noite, pedir a Deus que essa bênção esteja sobre a nossa vida. Muita gente precisando de proteção. Esse mundo, infelizmente, o próprio Senhor Jesus disse que o mundo já é do maligno. Esse mundo tem muita gente ruim, muita gente invejosa, coração ruim. Muita gente que quer prejudicar os outros. Eu lembro, isso tem poucos dias. Tem poucos dias, sempre, sempre eu entro no meu Instagram para responder. Todo dia eu entro no meu Instagram para responder. Nas mensagens, das postagens e também no direct. Muitas pessoas me mandam fotos. E eu lembro que uma ovelha, ela mandou a foto dela e de um rapaz. Ela mandou a foto dela e de um rapaz. Ela só falou assim, bispo, ore por nós. Quando eu olhei para a foto, o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus revela o oculto e o escondido. O Espírito Santo, quando eu olhei para a foto do rapaz, eu escrevi para ela. Eu falei assim, esse rapaz te ama. Mas eu vejo um espírito de confusão na vida dele. Eu vejo um espírito de confusão atormentando a mente dele. Aí ela começou a escrever para mim, colocou carinha de choro e falou assim, inclusive, nós estamos separados. Ele disse que quer voltar, mas não tem força. E existe uma mulher que entrou no caminho dele. Ele quer voltar para mim, mas não tem força. Então assim, uma obra de maldição ali que virou a cabeça dele. Um espírito de confusão que entrou e acabou com o relacionamento. Acabou, porque isso mexe com a pessoa. Imagine a pessoa estar com a vida bem, o relacionamento bem estável. De repente, entra uma pessoa no meio do relacionamento e diz, eu quero ela para mim. Eu quero ele para mim. E começa ali a fazer maldição, começa a fazer coisas ruins. E aí, seta o casal, o casal briga, fica com esfriamento, se separa. Muita gente precisando de proteção. Muita gente precisando da proteção que vem de Deus. E nós vamos orar nessa noite. Eu peço a Deus que ele nos dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Que a proteção do Pai, que a proteção do Filho, que a proteção do Espírito Santo esteja sobre a minha família, esteja sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu nem me preparei para isso, nem pensei nisso, mas eu vou orar também pela vida sentimental. Escreve aí abaixo, escreve aí abaixo agora. Você que tem um relacionamento. Escreve seu primeiro nome e ao lado o nome da pessoa que você tem um relacionamento. Escreve aí agora. Pode ser namorado, marido, noivo. Pode ser o que for, né? Meu bispo, eu sou casado. Então, o seu nome, o nome do marido. Eu sou noivo, eu sou noiva. Seu nome, o nome do noivo, então. Eu namoro. Seu nome, o nome do namorado. Escreve aí. Um ao lado do outro. Só o primeiro nome. Eu vou orar, tá bom? Quem nunca mandou uma fotografia do casal para mim, pode mandar quando eu terminar aqui no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. São milhares de fotos. Mas as fotos que eu ver, que eu olhar, que eu conseguir abrir, que eu olhar, se Deus me mostra algo, eu vou escrever, eu vou mandar um áudio. Tá bom? Tá certo? Escreve o seu nome, o nome da pessoa que você ama, o nome da pessoa que você tem um relacionamento. Antes de eu orar, isso aqui é muito, muito, muito importante. Muito importante. Preste atenção nas direções que eu vou te dar. Mês de outubro, em breve eu vou falar isso. Final do mês eu vou fazer algo muito forte aqui, nossa corrente de oração. Algo muito poderoso. E eu preciso que toda a tua casa, toda a tua família, das crianças que tem celular, aos mais velhos, que você os inscreva aqui no canal. Eu vou fazer algo no último dia do mês, que vai abençoar toda a tua casa. Mas você que tá na corrente de oração, você que tá na campanha aqui, tá sempre fazendo aqui as orações. Você é a pessoa que Deus levantou. Você é a pessoa responsável em fazer com que todos eles se inscrevam aqui, porque o que eu vou fazer vai ser muito forte. Não vou falar ainda, porque ainda faremos algumas campanhas aqui, algumas campanhas de oração aqui, mas no último dia do mês vai ser importantíssimo que todos eles estejam inscritos e recebam o que eu vou fazer aqui. Amém? E outra coisa, terminando essa campanha aqui, mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, no dia 7 agora, na oração do dia, quando você entrar na oração, já entre, já prepare uma pedrinha. Já preparou a sua? Prepare, perdoe. Prepare aqui, aqui a minha, ó. Começando no dia 7, que é um dia espiritual muito forte, um dia consagrado por Deus. No dia 7, dentro de alguns dias, nós vamos estar orando para que Deus retire e remova todas as pedras de tropeço da sua vida. Pedra de tropeço pode ser uma doença que você não sabe, pode ser uma amizade falsa, pode ser um ambiente, pode ser, são várias coisas que podem ser uma pedra de tropeço. Alguém que vai entrar na sua vida para te enganar, para fazer você perder algo, fazer você perder dinheiro, fazer você perder o que você tem, você entende? Então não esqueça, dia 7, agora, na oração do dia, vamos começar esse propósito aqui, tá? Durante todos os dias, começando do dia 7, vamos estar orando o Salmo 91, porque o Salmo 91, Deus promete que daria ordens aos seus anjos para nos guardar em todos os seus caminhos e nós não tropeçaríamos em nenhuma pedra. Então vai se cumprir, vai ser forte, tá bom? Bom, dia 7, agora nós começamos esse propósito. Antes de orar, eu vou orar com muita fé, eu estava lembrando aqui agora, ovelha querida, o que é o poder da oração. Eu fui fazer uma visita em um hospital chamado Hospital Santa Isabel. Inclusive eu quero mandar um beijo, um abraço para todos os profissionais desse hospital, todos que me viram lá, me receberam. Eu fui tratado com muito carinho, eu fui tratado com muito carinho. Inclusive o diretor do hospital pediu desculpa porque não me recebeu lá, não pôde me receber, mas ele disse, eu queria muito receber o bispo, mas eu fui assim rápido fazer uma visita a uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, que Deus nos livre dessa má hora. Essa pessoa estava muito assim, sabe? A mente atribulada, a doença, o peso da doença, ela não estava falando nada com nada. E eu soube que, primeiro quero dizer que a Deus toda honra, a Deus toda glória e a Deus todo louvor. Eu não sou nada, nós não somos nada, somos somente servos de Deus. Quem opera, quem faz é Deus. Mas eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz. Eu fui fazer uma oração nesse rapaz, nesse leito. Mas aí as pessoas me viram, bispo entra aqui, meu bispo entra aqui, faz uma oração aqui, meu bispo faz uma oração aqui, tal pessoa. E eu recebi uma notícia que praticamente todas as pessoas daquela ala onde eu orei receberam alta para a glória de Deus. Eu fiquei muito feliz. Eu não faço nada, eu não faço milagre, quem faz é Deus. Mas eu quero chamar a atenção para o que é a fé, o poder da oração. O poder da oração. Depois eu recebi até o vídeo desse rapaz que eu fui orar, saindo do hospital andando. Eu falei, meu Deus, era aquele rapaz que estava mole, estava todo, e estava bem andando. Então assim, a oração, ela é, sabe? A oração tem poder. Nunca duvide do que uma oração pode fazer. E sempre que você orar, ore com fé, porque Deus faz. Antes de orar, eu quero ouvir aqui um ou dois testemunhos, tá bom? Quero ouvir aqui um ou dois testemunhos. Deixa eu colocar aqui no testemunho. Inclusive o número do WhatsApp para você mandar o seu testemunho é 7... Uma anote aí, 719-9927-9594. 719-9927-9594. Esse também é o número do Pix da igreja. Porque tem gente que fica usando a minha imagem, colocando outros Pix. O Pix é esse aí, ó. 719-9927-9594. Também peço a Deus que esse mês, Deus prospere muito a sua vida para que você possa ajudar, sabe? Ajudar essa obra, esse ministério. Nós temos, Deus colocou em meu coração, desafios muito grandes esse mês. Um deles, eu aluguei um galpão. Aluguei um galpão muito grande. Todo ano eu faço isso e esse ano não será diferente. Além das doações que eu faço no hospital, salário mínimo que nós damos para pessoas que estão se tratando com câncer. Esse mês, eu aluguei um galpão onde nós vamos comprar vários brinquedos. Vários brinquedos. E nós vamos distribuir para crianças que estão em situação de rua. Crianças em bairros carentes. Eu creio que isso é obra de Deus também. Isso é obra de Deus. E ninguém vai me convencer ao contrário. Eu já fui criança. Você já foi criança. E você sabe como isso é importante. Então, que Deus te prospere mais e mais. Peço a todas as ovelhas, que são mais que vencedores, mais que vencedoras, que não fizeram seu propósito, ainda se puder fazer hoje, amanhã, por esses dias, faça. Maneira mais... Como é que se diz? A maneira mais segura de você fazer seus propósitos é aqui e agora ou pelas contas que estão no cardê mais que vencedor ou pelo Pix, que é o número do testemunho. Tá bom? Tá certo? Vamos agora ouvir aqui um ou dois testemunhos para eu orar. Coloca aqui. Mato Grosso. Mato Grosso. Estava passando muitas dificuldades, doente. Fiz três exames que constavam que eu estava com a doença chamada lúpus. Meu Deus. Estava bem debilitada. Comecei a fazer a oração no meu quarto exame. Para a honra e glória do Senhor. Deu negativo. Eu não tenho nada. Glória. Obrigada, meu bispo, pelos seus ensinamentos. Toda a honra. Toda a glória ao nosso Deus. Deus é fiel. Ele é o médico dos médicos. O dono da última palavra. Vamos ouvir mais um. Bom dia, bispo. Tudo bem? Me chamo Isla. Sou aqui de Aracaju. Aracaju. Eu fiz o propósito do Salmo 91. Me comprometi durante sete dias a acordar às três da manhã e pedir a Deus. Propósito forte. Propósito forte. Eu voltei aqui para Aracaju em junho, por necessidade. Não tinha me planejado para retornar. E eu precisava muito de um emprego para conseguir me manter aqui. Sim. E para a honra e glória do Senhor. Na quarta-feira, eu fui para uma entrevista. E assim que eu finalizei a entrevista, eu já fui chamada para iniciar o treinamento. E dois dias depois, eu já fui contratada. Já passei em todos os testes. Glória. E eu sou muito feliz. Estou muito feliz. Muito realizada. Porque as coisas foram acontecendo. Amém. E Deus não só abriu uma porta de emprego, como abriu uma porta de emprego muito melhor do que eu esperava. Muito acima das minhas expectativas. Deus é fiel. E eu sou muito feliz. Estou muito realizada. Agradeço, bispo, pelos seus ensinamentos, pela sua vida. Amém. Pela vida da sua equipe. Amém. E por toda essa fé que o Senhor nos transmite dia após dia. Que Deus te abençoe. Que Ele te sustente, te proteja. E te ajude a continuar nesse seu propósito de vida, de ajudar tantas outras pessoas. Amém. Te amo, bispo. Também te amo, ovelha querida. Um abraço. Minhas ovelhas amadas de Aracaju. Saudade de vocês. Eu amo demais vocês. Deus abençoe. Em breve vamos estar aí. Vamos ouvir o último para nós orarmos. Boa noite, bispo. Eu falo de Tânia, no sul da Bahia. Eu estava com uma casa na justiça, onde não havia mais esperança. Tinha tentado um acordo, mas sem sucesso. E eu havia feito o pedido do carnê mais convencedor. Que chegou no dia 18, a semana passada. Sim. Quando foi no dia 19, que eu fui olhar no processo, o dia já estava lá no processo. Deus é fiel. O meu advogado ficou sem acreditar nesse milagre que deu seu na minha vida. Eu agradeço a Deus primeiramente e a ti, meu bispo, pelos ensinamentos. Eu já lhe disse que eu lhe amo hoje. Eu também te amo, ovelha querida. Que testemunho lindo. Meu Deus, nenhum advogado acreditou. Nenhum advogado acreditou nessa bênção, nessa graça. Inclusive, o bispo está rouco hoje, né, ovelha querida? Está orando por mim? Inclusive, o carnê dos mais que vencedores. Só iremos entregar até o final de outubro, tá bom? Tanto enviar ou nos eventos que eu faço, que você pode pegar, você pode receber. Nas visitas do profeta, nós também damos. Mas só vamos entregar até o final de outubro agora. Novembro, dezembro. Não enviaremos, não entregaremos. Carnê mais que vencedores. Esses dois últimos meses do ano, nós vamos só orar. Eu vou só apresentar a Deus todos que são mais que vencedores. Então, se você quiser, só tem esse mês para você clicar aqui, retirar o seu carnê, pedir e vai junto a pulseira do Salmo 91. Fora isso, já estou avisando aqui. Novembro, dezembro, não enviaremos carnê. Talvez até se der, o site vai sair do ar e só voltará a partir de janeiro. Tá bom? Tá certo? Que Deus abençoe a todos os mais que vencedores. Nós vamos agora orar e pedir a Deus que ele seja para a nossa vida como um muro de fogo ao nosso redor. Colocar o fundo de oração. Aleluia! Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua presença e levantamos agora, Pai, uma grande corrente de oração. A maior corrente de oração do mundo. Pessoas, meu Pai, em várias partes do Brasil e em outros países, orando, Te buscando, acreditando, crendo. Pai, eu quero Te pedir a Tua proteção, que o Senhor para a minha vida, que o Senhor para a vida da Tua filha, para a vida do Teu filho, venha ser, Pai, como um muro de fogo ao nosso redor. Nos guarda, Pai, nos guarda, Senhor, nos protege, nos livra, aleluia. Não permita que as setas do inimigo, que as setas do adversário, que o laço do passarinheiro, que nenhum mal, meu Pai, nos toque, nos trave e nos derrube. Onde esta oração está chegando, que chegue paz, que chegue harmonia, que chegue, meu Deus, libertação, que chegue prosperidade, que chegue fartura, que chegue, Pai, todas as sortes de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, receba a sua vitória. Deus te dará mãos abençoadas. Família protegida, bênçãos multiplicadas, declare, eu creio, eu tomo posse. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ovelha querida, eu te peço, antes de você sair, não deixe de fazer isso. Clique aí abaixo em compartilhar, pelo WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que cada compartilhamento venha a ser uma bênção enviada para alguém, que essa bênção volte sete vezes mais para a sua vida. Se você sente no coração, se você nunca mandou a foto sua, e da pessoa que você ama no meu Instagram, mande agora, depois que você compartilhar, Instagram Bispo Bruno Leonardo. Toda foto que eu visualizar, que Deus me mostra algo, eu vou escrever, eu vou mandar um áudio. São muitas fotos, mas se eu conseguir ver, as que eu conseguir ver, eu farei isso. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.